Fala pessoal, beleza? Samuel e Valentim, como é que vão as coisas? Bom, comecei a separar alguns machos que estão destacando nas voadeiras. Então, eu tenho aqui 15 machos, 15 gaiolas. O modelo dessas gaiolas é Mineirinha Master, antes que alguém pergunte, né? Gaiolas Fênix, modelo Mineirinha Master. E individualizei alguns urucuns e portadores de urucuns e vermelhos mosaicos. Antes que me perguntem também, vocês podem ver que tem dois canários que estão com bebedouro e o copinho de plástico, porque são canários que ainda não se adaptaram ao copinho. Então, eu deixei um bebedouro e deixo também um copinho para adaptar. Então, são dois. Aquele primeiro ali e esse último aqui. Muito bem. Então, eu tenho aqui urucuns, que são os vermelhos, dos bicos vermelhos, da pele vermelha, das córneas vermelhas. Portadores de urucuns, como é o caso desses aqui, por exemplo. Não são urucuns, mas portam a mutação urucun. Aqui também. Vermelhos mosaicos, que estão começando a clarear. Estão vendo aí o ombrinho saindo, olha lá. Começando a ficar branquinhos. Cadê aqui? Mais vermelho mosaico. Mais vermelho mosaico, mais vermelho mosaico, mais vermelho mosaico. Aqui é urucun. E aqui outro urucun. E tem mais um tanto de filhote nas voadeiras, que com o tempo eu vou começar a individualizar. Somente ingerem farinhada com cantaxantina, água e o grite mineral. Estão vendo? Não dou sementes, não dou couve, não dou fruta, não dou verdura, não dou legume. Não coloco nada na farinhada além da cantaxantina e óleo de girassol. Não coloco nada na água. A água é água mesmo. Não dou remédio nenhum. Está todo mundo aparentemente de boa, tranquilaço. E é assim que eu levo minha criação. Bem simples, objetiva e de uma forma que eu me sinta mais à vontade com ela. Eu não fico inventando moda. Já inventei muita moda na criação, já fui muito guru. Hoje não mais. Hoje eu quero ser objetivo. Então é isso aí. Está vendo? Obviamente eles vão estar no lugar mais escuro. Eu coloquei uns blackouts aqui no cadaril. Eu só abri ali da janela para vocês terem noção. Mas eles ficam mais no escuro aqui. Daqui a pouco eu tampo, depois de gravar o vídeo, obviamente. Muito bem, gostaram? É isso aí. Eu não sei se o YouTube está aceitando comentários nos meus vídeos. Está estranho? Mas se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Vai ser um prazer respondê-los. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu!